Meus amados, a paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal compartilhando a Bíblia. Meu nome é Moisés Santos e no vídeo de hoje eu vou comentar a lição de número 4 das nossas lições bíblicas CPAD que tem como tema Paulo, a vocação para ser apóstolo. O nosso textuário diz, Paulo chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo. 1 Coríntios 1, versículo 1. A verdade prática diz, Deus chama pessoas para realizar grandes feitos no reino divino. A leitura bíblica em classe se encontra no livro de Atos, capítulo 9, a partir do versículo 15 ao 22 e também Gálatas, capítulo 1, a partir do versículo 11 ao versículo 18. Os objetivos da nossa lição são três. Primeiro, salientar o ponto de partida para a vocação de Paulo. Segundo, enfatizar que a vocação de Paulo foi efetivada pelo Cristo ressurreto. E terceiro, relacionar a vocação de Paulo com o aprendizado no deserto. Se você é novo por aqui, se inscreva em nosso canal, ative o sininho para receber todas as notificações sempre que eu publicar um novo vídeo aqui no canal. E não se esqueça de deixar um comentário por baixo dessa aula dizendo de onde você está nos acompanhando, de qual cidade, estado e denominação. Será um prazer responder todos os comentários deixados abaixo dessa aula. E deixa um joinha também, porque quando a pessoa assiste os nossos vídeos e deixa um joinha, um comentário e compartilha, o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e dá uma exposição maior. Então, essa é uma forma que você pode ajudar no crescimento do nosso canal. Então, Deus abençoe e vamos para a nossa introdução. Nessa lição, estudaremos a respeito da vocação de Paulo para o Santo Apostolado. Veremos o ponto de partida de sua vocação e sua escola de formação no deserto da Arábia. Assim, teremos uma visão geral de como Deus usa o tempo e as circunstâncias para formar um ministério útil para o reino de Deus. Na lição de hoje, nós veremos e tiraremos vários aprendizados com a história do apóstolo Paulo, desde a sua conversão no caminho de Damasco até o seu período de formação, até ele estar verdadeiramente pronto, preparado para anunciar o evangelho do nosso Jesus. Nós veremos que, assim que Paulo, ele tem aquele encontro com Jesus, ele chega lá em Damasco e ele estava cego na casa de um homem chamado Judas e Jesus envia Ananias para ir até a rua chamada direita, a casa de um homem chamado Judas e fazer aquela oração pelo apóstolo Paulo. Porque Jesus já tinha dado a Paulo uma visão e, naquela visão, ele via um homem chamado Ananias entrando lá, colocando as mãos sobre ele, orando e ele ficando curado daquela cegueira. No decorrer da história, você vai ver que Paulo, imediatamente, ele já sai pelas sinagogas pregando o evangelho e dizendo que Jesus é o filho de Deus, o machia que eles crucificaram. Só que, veremos que Paulo, ele encontra resistências e, ao encontrar essas resistências, tanto por parte dos judeus, quanto por parte de muitos cristãos. Então, foi necessário que Paulo, ele se retirasse, ele saísse de cena para que ele se preparasse e, no deserto, ele vai ter essa preparação e, neste deserto da Arábia, nós veremos que ele ficou um período de três anos. A Bíblia não deixa claro se ele ficou os três anos na Arábia, mas, entre Arábia e Damasco foi um período de três anos e, alguns estudiosos acreditam que foi nesse período de preparação de três anos, entre Damasco e Arábia, que Paulo recebeu as revelações da parte de Jesus e ele retorna e, agora, ele tem o desejo de subir para Jerusalém. Então, veremos que todo chamado, todo aquele que tem uma vocação, ele vai passar pelo deserto e, este deserto, é para a preparação. E, de antemão, eu já deixo claro para você uma coisa, que todo aquele que tem uma vocação vinda da parte de Deus, eles vão sofrer perseguição e rejeição, mas, no tempo certo, o Senhor, assim como foi fiel para cumprir o chamado na vida de Paulo, Deus também é fiel para cumprir o chamado na minha, na sua vida, para a honra e glória do nosso Deus. O primeiro tópico fala sobre o ponto de partida para a vocação de Paulo, chamada e presciência divina. A vocação de Paulo foi estabelecida segundo a presciência de Deus. Ele mesmo confirma esse fato aos gálatas quando escreve, mas, quando aprove a Deus que, desde o ventre de minha mãe, me separou e me chamou pela sua graça, o apóstolo experimentou uma completa transformação por meio do encontro com Cristo e foi vocacionado por ele para uma grande obra. Aqui nós podemos ver que a presciência de Deus é um dos atributos de Deus. Esse atributo de Deus, chamado de presciência, é o ato de Deus saber aquilo que vai acontecer antecipadamente. Deus, ele é onisciente, ele sabe e conhece todas as coisas, mas esse atributo, presciência, ele é o atributo de Deus de saber das coisas antecipadamente. Então, quando fala aqui que, segundo a presciência de Deus, Paulo, ele foi vocacionado, Paulo, ele foi escolhido desde o ventre da sua mãe, nós temos que ter em mente que essa vocação esse chamado, Deus do ventre da mãe, não tem a ver com salvação, porque isso seria uma predestinação. O fato de uma pessoa ser vocacionada, temos que saber essa diferença, uma pessoa, pelo fato dela ser vocacionada, não significa que essa pessoa tem garantido a sua salvação. Por quê? Porque quantas pessoas que você conhece ou histórias que você já ouviu, testemunhos de pessoas que foram vocacionadas por Deus, que exerceram ministério de presbíteros, de evangelistas, de pastores, e no decorrer da sua jornada, depois de uma longa trajetória ministerial, de muitos feitos na sua jornada, igrejas fundadas, pessoas ganhas para Cristo, essa pessoa, ela caiu e resolveu abandonar a sua vocação e viver uma vida de pecado. Então perceba que vocação não garante salvação de ninguém, mas as pessoas, elas são vocacionadas desde o ventre de sua mãe. O apóstolo Paulo, ele está afirmando que ele foi vocacionado, ele foi escolhido para exercer essa função ministerial, esse apostolado, ainda no ventre de sua mãe. Mas perceba que ele levou uma vida lá no judaísmo, era filho de fariseu, era fariseu e ele não tinha essa boa aceitação à mensagem de Cristo. Pelo contrário, todas as vezes que ele ouvia alguém falando sobre Jesus, que Jesus era o filho de Deus, ele se enchia de ira. Assim como Paulo foi vocacionado desde o ventre da sua mãe, Jeremias também foi vocacionado desde o ventre da sua mãe. A vocação de Jeremias era o que? Uma vocação profética. Então, é bom você levar para sua classe que essa vocação, esse chamado desde o ventre da mãe é para exercer uma função, pode ser ministerial, pessoas que são missionários, dirigentes de círculo da oração, pessoas que têm uma vocação para trabalhar com crianças, uma vocação para trabalhar com jovens, uma vocação pastoral. Então, essas pessoas, elas já são escolhidas desde o ventre de suas mães, mas isso não lhes garante o direito de salvação, a não ser que elas permaneçam fiéis até o fim. Então, essa vocação de Paulo foi a vocação para ser um apóstolo, não segundo a vontade dos homens, como ele mesmo deixa isso claro. Paulo foi vocacionado para ser apóstolo por decreto. E o que significa ser vocacionado para exercer essa função apostólica por decreto? Significa que Paulo foi chamado por uma autoridade superior, alguém que está muito acima dos homens. E quem vocacionou a Paulo por decreto foi o próprio Jesus. Então, a vocação dele não veio através dos homens, porque, segundo a vocação que Pedro, ele coloca lá no livro de Atos, eram muitas exigências e poucas pessoas estavam aptas a se candidatar à vaga que ficou quando Judas, ele tirou a sua própria vida. Vamos ver algumas das exigências que Pedro, ele coloca. Primeiro, convívio com eles em todo o tempo em que Jesus entrou e saiu com eles. Então, o primeiro critério era que essa pessoa estivesse junto com os apóstolos, com os onze apóstolos, desde o começo do ministério de Jesus. Esse era o primeiro critério. Então, aí Paulo já estava descartado, porque Paulo não estava lá. Segundo critério, ter começado desde o batismo de João. Ou seja, tinha que ter presenciado Jesus sendo batizado através do batismo de João. Paulo também não se encaixava nesse critério. Terceiro critério, ter estado na hora da ascensão. Ou seja, na hora que Jesus, ele está sendo assunto aos céus. Paulo não preenche esse requisito, também estava descartado. E quarto, ter sido testemunha ocular da sua ressurreição e ascensão. Mais uma vez, Paulo não tinha como se encaixar nesses critérios. Ele não estava presente, ele não viu nada disso. Então, segundo a lei dos homens, a escolha dos homens, Paulo não tinha os requisitos necessários, exigidos por Pedro e pelos demais apóstolos, para ser considerado um apóstolo de Cristo. Então, por decreto, Jesus vai e escolhe a Paulo. Pedro estava na responsabilidade de pregar o evangelho da circuncisão e Paulo foi vocacionado para pregar o evangelho da incircuncisão, mostrando que, para servir a Cristo e viver o verdadeiro evangelho que Jesus pregou, não era mais necessário ninguém se circuncidar e guardar a lei de Moisés. Então, Paulo foi escolhido e vocacionado pelo próprio Jesus por decreto, uma autoridade maior do que qualquer autoridade humana. Continuando aqui a leitura, no primeiro subtópico, diz Atos capítulo 9, versículo 15 e 16 Assim, Paulo foi batizado no Espírito Santo, batizado nas águas e teve a sua visão recuperada. Atos capítulo 9, versículo 18 Olha só, quando nós lemos esse versículo aqui, de Atos capítulo 9, a partir do versículo 17, olha só o que diz Ananias foi, entrou na casa e, impondo-lhe as mãos, disse Irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que voltes a enxergar e sejas cheio do Espírito Santo Logo caíram-lhe dos olhos como que umas escamas e recobrou a visão e levantando-se foi batizado Esse batismo aqui que nós estamos vendo, não é o batismo nas águas, é o batismo no Espírito Santo Lógico que, Paulo também foi batizado nas águas Isso não está muito claro se foi de imediato Mas, aqui no capítulo 10, nós veremos que em um outro momento Houve batismo com o Espírito Santo e, imediatamente, batismo nas águas Então, é provável que, após Paulo receber o batismo com o Espírito Santo Que, quando ele fica em pé, foi batizado, ou seja, ele foi batizado com o Espírito Santo É possível que depois, pode ter sido, no mesmo dia, logo em seguida, a esse batismo aqui com o Espírito Santo Que Ananias tenha batizado a Saulo Olha só o que o comentário aqui diz Do versículo 18 O batismo nas águas se deu após o recebimento do Espírito Santo Aqui e em Atos 10, 44 ao 48 Vamos fazer a leitura para você poder levar para a sua classe E você dar essa explicação Porque, muitas pessoas pensam que ali foi apenas o batismo nas águas Mas, o texto deixa claro que aquele batismo ali foi com o Espírito Santo Mas, provavelmente, em seguida veio o batismo nas águas O capítulo 10, o versículo 44, em diante, diz assim Então, Pedro, ainda dizia estas palavras Caiu o Espírito Santo sobre todos os que a ouviam Os fiéis que eram da circuncisão Todos, quando tinham vindo com Pedro Maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo Se derramasse também sobre os gentios 46 Porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus Respondeu então, Pedro Pode alguém, porventura, recusar a água Para que não sejam batizados Estes que também receberam como nós o Espírito Santo E ordenou que fossem batizados em nome do Senhor Então, rogaram-lhe que ficasse com eles por mais alguns dias Então, nós estamos vendo aqui Na casa de Cornélio Cornélio e todos os que estavam presentes Eles sendo batizados com o Espírito Santo E em seguida eles sendo batizados nas águas Então, provavelmente com Paulo aconteceu da mesma forma O apostolado de Paulo O chamado dele, a vocação dele Não foi por ordenação humana Perceba que Paulo Quando ele fica esses três anos Entre Arábia e Damasco Foram três anos de deserto Mas foram três anos de busca E nesse período de anonimato Jesus se revelou para ele E deu para ele um evangelho Que não foi segundo ensinamentos de homem Como ele mesmo diz Você vai ver na carta de Gálatas Ele dizendo que não recebeu de homem algum Mas foi através da revelação do próprio Jesus E quando nós vamos lá E eu faço questão de ler para você Gálatas capítulo 2 Você vai ver o tamanho do deserto Não foi somente três anos Que Paulo ficou em anonimato Não Depois desses três anos Ele desejou ir a Jerusalém Para se encontrar com os apóstolos E sabe o que aconteceu? Mais uma vez ele foi rejeitado Porque quando ele desce de Damasco para Jerusalém Sabe quantos apóstolos foi lá ao encontro dele? Apenas um, Tiago, irmão do Senhor Os outros não apareceram Mais tarde, por intermédio de Barnabé É que ele consegue ter um encontro com Pedro E ali a Bíblia vai dizer Que ele entrava e saía com os apóstolos Até ser enviado para a Cesareia Gálatas capítulo 2 Olha só Depois, passados 14 anos Subi outra vez a Jerusalém com Barnabé Levando também comigo Tito E subi por uma revelação Ele expus o evangelho Que prego entre os gentios E particularmente aos que estavam em estima Para que de maneira alguma não corresse Ou não tivesse corrido em vão Ou seja Quando ele tem aquela revelação Ele deseja subir novamente a Jerusalém 14 anos depois De convertido Vivendo no anonimato Mas fazendo a obra Como um bom apóstolo Como um bom evangelista Como um bom ganhador de almas Então Ele sobe Temeroso De que Aqueles que tinham sido Chamados Como apóstolo Antes dele Porventura não viesse Dizer O evangelho que ele está pregando Da incircuncisão Não está de acordo com o evangelho Do nosso senhor e salvador Jesus Cristo Vamos banir ele da igreja Então Todo o trabalho que Paulo tinha feito Se tornaria em vão Então Para que todo esse trabalho Que ele já vinha fazendo Não se tornasse em vão Ele Através de uma revelação Sobe A Jerusalém Com O seu companheiro Barnabé E com o seu Filho na fé Tito Chegando lá em Jerusalém Ele tem um encontro Com os apóstolos E agora Ele expõe O seu evangelho O evangelho Da incircuncisão E ele mostra Que assim como Pedro Foi vocacionado Para pregar o evangelho Da circuncisão Ele Foi Vocacionado Não por vontade de homens Mas Por decreto Por uma autoridade maior Pelo próprio Jesus Para pregar o evangelho Da incircuncisão Aos gentios Perceba que Enquanto A igreja estava preocupada Em pregar somente Para os judeus O senhor Jesus Levanta Paulo Para pregar Até os confins Da terra Sabe quando Saulo Ele estava Perseguindo a igreja Quando ele Estava lá presente No assassinato De Estevão Olha só O que a bíblia diz Houve Uma grande Perseguição Você vê isso No capítulo 8 E também Saulo Consentiu Na morte dele E fez Naquele dia Uma grande Perseguição Contra a igreja Que estava Em Jerusalém E todos Foram dispersos Pelas terras Da Judeia E Samaria Exceto Os apóstolos Olha só E uns varões Piedosos Foram enterrar Estevão E fizeram Sobre ele Grande pranto E Saulo Assolava a igreja Entrando pelas casas E arrastando Homens e mulheres Os encerrava Na prisão Mas os que andavam Disperso Iam por toda parte Anunciando a palavra Só que o que o texto Aqui não diz É que Eles iam por toda parte Anunciando a palavra Somente Aos judeus Eles não pregavam Aos gentios E nós vemos isso aqui No capítulo No capítulo 11 de Atos No versículo 19 Que diz Então perceba que Aqueles que saíram Por causa da perseguição De Saulo Eles foram calados Anunciando somente Aos judeus Mas A prova A Deus Que entre eles Existia Um pequeno grupo De varões Que Não fazia Acepção De pessoas Então Aqueles homens Resolveram Pregar O evangelho Também Aos gregos Aos gentios E a igreja Começou a crescer E antioquia Graças Aquele punhado De homens Que tinha no seu coração Um desejo ardente De pregar a palavra Não somente Para os judeus Mas também Para os gentios Então Paulo recebe Também Essa mesma vocação De pregar Para os gentios Porque Se dependesse deles Eles iriam ficar Somente Em Jerusalém Em Samaria Em a judéia Mas não iriam Até os confins Da terra Perceba que Mesmo diante Da perseguição Eles estavam Com aquela mente Fixa em Jerusalém Samaria Judéia E os confins Da terra Não Porque Nos confins Da terra Era os gentios Então foi necessário O senhor Vocacionar A Paulo Para que ele Desse continuidade Então nós vemos aqui O evangelho Da circuncisão Nas mãos de Pedro E o evangelho Da incircuncisão No evangelho Da circuncisão Todos que aceitavam A Jesus Eram obrigados A se circuncidar Mas no evangelho Da incircuncisão Paulo dizia Que essa Circuncisão Não era mais Na carne Mas no coração Era algo espiritual Não era necessário Ninguém Viver Como se fossem Judeus Guardar as suas Tradições Porque desta forma A morte de Jesus Cristo Teria sido Em vão Guarda essa palavra No seu coração Leve essa ministração Para a sua classe Para a sua igreja Que Deus em Cristo Continue abençoando A sua vida E que venhamos Seguir o exemplo Do apóstolo Paulo Que venhamos Ter convicção Da nossa Chamada E que venhamos Fazer O nosso melhor Para Deus E esperar A nossa recompensa Da parte de Deus Não da parte de homem Não da parte de A Nem da parte de B Porque estamos fazendo Para Deus E a nossa recompensa Vem do Senhor Se você é novo Aqui no nosso canal Se inscreva Deixe um joinha Deixe também um comentário Dizendo de onde Você está nos acompanhando De qual cidade Estado E denominação Será um prazer Responder todos os comentários Deixados abaixo Desse vídeo E a nossa Video aula No formato de Mão desenhando Sairá provavelmente Na sexta-feira Então um forte abraço Um beijo no coração E Deus abençoe sua vida E Deus abençoe sua vida